Se você deixar eu vou te dar uma batada Fima, afima, senta e costa Tu fica de quarto e não bota, bota Papo reto, menino, eu vou te fazer uma provoca Caiu no meu papel Caiu o papel, meu filho Já viram Já bota, bota Soca, soca Caiu no meu papinho Caiu no meu papel